Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Blight! Mais um episódiozinho da nossa série do Adept Killers e dessa vez de Blight, que até hoje eu também não peguei a conquista dele lá, então tô trazendo esse Adept aí com ele, fechou? Basicamente o Blight é um dos meus favoritos, esse killezinho é maravilhoso, ele dá um pimbal lá nas paredes, aí é mó doideira jogar com ele, mó difícil, então é muito satisfatório, é muito legal jogar com ele, eu acho muito divertido, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom, que são os 3 perks ensináveis do Blight, que eu tenho que usar eles pra poder a conquista dar certo, então eu tenho que basicamente usar os 3 perks ensináveis dele e fazer um double pip na partida, então eu tenho que fazer uma partida incrível, por isso que essa série é tão legal, porque eu tenho que fazer uma partida muito boa mesmo. E essa build consiste no... Dragon's Grip, que basicamente depois que eu chuto um gerador, pelos próximos 30 segundos, qualquer salve que tocar nesse gerador, vai gritar e vai ficar exposto por 60 segundos, ou seja, por 1 minuto ele vai ficar exposto, então esse perkzinho é maravilhoso, véi. Na moral, não sei porque ninguém usa ele, eu até fui ver ele agora e realmente é um perk bom, eu vou usar ele, talvez na minha Nurse, talvez aí jogando de Nurse com esse Adon, que esse perk pode funcionar muito bem, mano. Aqui eu vou com o Hex Blood Favor, tá bom, o Hex quer dizer que é um Totten, então caso eu destrua um Totten acabou esse efeito, mas basicamente quando eu bato, dou um hit normal no Solave sem ser com meu poder, quando eu dou um hit normal, as palhas que estão a 16 metros dali, dessa localização, vão ficar bloqueadas por 15 segundos, então tipo é muito bom, e esse perk tem um cooldown de 40 segundos, certo, então eu tenho que esperar 40 segundos pra poder usar de novo, porém, é um perkzinho bem legal, caso não achem o Totten, ele pode te ajudar muitas das vezes, mano, é legal esse perk. E aqui eu vou com o Hex Undyne, tá bom, que é o melhor perk aí do Blight, basicamente, vamos supor que eu tô usando o Ruin, o Ruin é um Totten também, é um Totten enfeitiçado, se destruírem o Ruin, esse Totten enfeitiçado, e não for o Hex Undyne, o Ruin vai continuar vivo e vai passar pra outro Totten que não esteja enfeitiçado, tá ligado? Então esse perk causa esse efeito aí, basicamente, e se alguém tiver perto do Totten também vai revelar a hora pra mim por 6 segundos, tá bom? Então esse perkzinho é incrível, porém, ele vai até servir nessa build aí, porque o outro perk também é um Totten, então vai funcionar bem, velho. Aqui eu vou com o Compound 33, que basicamente eu quebro o Palit com o meu poder, eu ligo lá, meu poder, deu de cara na Palit e ela quebra 1.5 segundos só, esse addon é absurdo, mano. E aqui o Alchemist's Ring, tá bom? Que basicamente, se eu acertar alguém e eu tiver usando o meu poder, gastei de bom, supor que eu gastei 4 stacks, acertar alguém com o meu poder, as stacks vão voltar automaticamente pra E5, então é muito bom, os dois melhores addons, acho que o último vídeo que eu fiz de Blight foram com esses addons, e meu Deus, muito bom, velho. Então é isso, gente, bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho, já vamos ao nosso poderzinho aqui, já caímos num Alto Heavy, Alto Heavy é uma delicinha de jogar, só vamos, velho. Já vi que tem gente aqui já, ó. Já vi que tem Shanta aqui, Shanta. Ah, não deu, droga, ela desviou bem, velho. Tentei bater rapidão, mas não deu tempo. Aqui tem uma janelinha, pode crer, velho. Agora eu tô sem bambuzão nele, né, velho? Aí é triste demais, mano. Vamos lá, velho. Tem um tempo em que eu não jogo com Blight até, viu, mano? Passar o dropando já, sem dó nem piedade. E eu poderia ter quebrado com poder, né? Eu sou uma lenda, esqueci esse detalhe. Mas aqui não tem problema, a gente já consegue pegá-la aqui, beleza? Já vou ativar o poder. Ui, droga, não vai dar, velho. Vou ter que quebrar aqui com um poderzinho mesmo. Uou! Ai, conseguiu quebrar, nice. Perfeito, beitamos ela bem aqui, velho. Nossa, ela tá pingando ali, velho. Dead Hard. Nossa senhora, não pegou, mas aqui a gente pega ela suave. With no problem, man. Tá geral pra cá, ok, mano? Isso é bom demais pra mim. Beleza, aqui a gente já bate nessa mina, já recupera nossas stacks. Perfeito. Agora eu vou voltar nessa mina e vou pegar ela. A gente tem que fazer a partida perfeita, mano. Vamos lá, velho. Vamos lá, já vi que os caras jogam bem, então... Quando eu quero jogar bem, é até melhor pra fazer. Vamos lá, só que a gente tem que focar pra ganhar essa pena. Se a gente perder, fugir alguém, é capaz de a gente não fazer o Double Peep. Bom, já tem um cara ali, a gente vai correndo ali, voando mesmo, que já estão acabando o gerador. Mas conseguimos o hit nela, isso foi incrível de perfeito. Já consegui aqui o poderzinho de volta, por causa que eu peguei o hit com o poder. Então a gente já consegue quebrar a Palette bem rapidão. Dependei ou ela ataca o Palette, não. Ah, eu tentei ir rapidão. Só que eu dei de cara na parede, não tinha como. Vou dar uma volta por aqui. O que ela tá fazendo? Não entendi, velho. Ela vai dar uma volta de raio, talvez. Não tem ideia, então aqui ela cai. Beleza, a lenda, viu? Ok, mano. Vamos, vamos. Vou botar... Ó, a primeira enganchadinha já foi Nazarina. Agora eu vou enganchar essa Elos. Tem que contar, tem que contabilizar, mano. Não podemos dar uma mole aqui, velho. Acabaram o geradorzinho lá, ok. Eu vou chutar esse gen aqui, porque eu toco aquele perkezinho dele. Então, nos próximos 20 segundos, se alguém tocar esse gerador aqui, vai ficar exposto. Então, a gente já fica ligado nisso, velho. Ó, que eles vão estar tudo ali se rilando. Eu vou correr aqui com o poder. Eu com certeza vou achar alguém. Agora eu vou voltar aqui. Ah, não. Achei que ele pudesse estar atrás dessa pedra aqui, mas ele só correu reto a princípio. Ele foi pra lá, ok. Pera, foi? Foi, ok. Ah, eu salvo a mina aqui, ok. Então, eu vou voltar aqui. Tá mais fácil de pegar essa colete do que... Do que aquela mina que tava numa two wall, né, velho. Ok, vamos ligar o poderzinho aqui. Eita, bati sem querer. Ah, aqui não dá. Esse pneu aqui não dá. É muito difícil, mano. Nesse milhão é complicado. Vou dar a volta por aqui. Pra que a gente pegar ela? Nice. Não tem de jato aqui. A gente já consegue pegar ela. Palete tá bloqueada. Perfeito. Olha isso. Que delícia, mano. Posso passar pela palete tranquilo que ninguém vai... Vai bigulhar nice pra caralho. Ninguém tocou naquele gem pelo visto, mano? Ou tocaram? É, tocaram sim, mano. Tocaram no gem. Tem alguém exposto, mas já vai acabar o efeito agora. Não tem mais muito o que fazer. É, eu vou chutar o gelador aqui de novo, velho. Vou chutar essa pembela de novo. Só bora. Chuta. Primeira da clareza também. Já tem três caras que já foram uma vez pro gancho. Isso é bom demais pra mim. É tudo que eu preciso. Ok, tem um cara aqui. Ué, ué. Ué, ué, ué. Não bateu no carro. Ele deslizou no carro. Não bateu. Não tem de nada, velho. O que é, mano? Ok, mano. Vou dar uma volta pra aqui que eu sei que ela tinha ficado aqui. Ela acha que eu não tinha visto ela, mas eu vi sim, miguinha. Destruíram o meu totem lá. É, foi o Andain que destruíram? Parece que sim, velho. Ok, eu sabia que ela ia desviar pra direitinha. Parece que foi o Andain que destruíram. Triste, velho. É, mas é a vida, né? Fazer o quê? Dei azar de ali ser o Andain. Se não fosse o Andain ali, teria sido perfeito. Mas como é fazer o quê, né? Vou lá enganchar a mina lá. Saber que ela ia salvar, perfeito. Complicado que ela vai querer dar bloco, né, agora. Será que se eu conseguir? Consegui enganchar, perfeito. Fangzinha, beleza. É essa mina aqui que não foi pro gancho ainda. Então eu posso pegar e vir nela aqui agora. Só tem life. Só que eu sou o mais rápido, miguinha. I'm so fast, man. É, já é a segunda daquelas arenas. Vou na colete aqui, então. Nossa senhora, não pegou. Beleza, rushar um hitzinho aqui. Eu sabia que ela ia fazer essa bosta. Agora eu vou ligar o poder. Caralho, mano. Ué, não ligou aqui, mano. Bagulho bugado, mas ok, né? Fazer o que? Não bateu ali e nem consegui ativar depois o poder, mas não tem problema. Eu também não ia nem pegá-la, só ia deixar no chão pra ganhar uma pressãozinha a mais de mapa. É a primeira dessa fengue, a Sarina já morre. Ok, vamos contabilizando, mano. Primeira aula dela, ok? Agora eles estão por aqui, tô ouvindo, tô ouvindo esse rilando. Tudo bom? Beleza, abeitamos ela aqui. Era pra pode ter bloqueado, mas ok, né? Não sei o que que não... Ah, não. Acho que eu fiquei destruindo o totem. Na verdade, destruí o meu totem. Vou pegar essa elod aqui, então. Acho que não tem ninguém com lanterna pra salvar, então... Também safe. Essa zona aqui tá muito forte, porque tem um gancho lá do outro. Praticamente, isso aqui tá um absurdo de forte, véi. Tem um cara aqui que eu tô ligado. Vou derrubar ela aqui, então. Já vai ser a segunda ela também, mano. Cada um enganchadinho. Ah, não, mas aquela menina tá no estrogue e ela se matou, véi. Ih, será que a gente vai conseguir com a menina se matando? Meu Deus, por que que ela se matou? Não faz sentido ela querer se matar ali, véi. Vamos ver se a gente ainda consegue. Vamos lá, conseguiu uma killzinha, beleza? Enganjo essa cala-cola aqui também. E vamos lá, vamos aproveitar essa partida. Meu Deus, esse carro é bugado. Ele não bate de cara, ele desliza no carro, véi. Não faz nenhum sentido. Ok, pra onde os caras foram agora, mano? Se salvaram aqui, vazaram. Ó, eles estão ali. Ok, vamos salvar já. Vou bater aqui. Bater aqui. Bater aqui. Nossa, eu ia bater no cara que tá pulando a janela, véi. Não acredito, mano. Mas ok, já vou ativar aqui, então, poder... Ah, achei que ela fosse só dead hard. Tentei bater rapidão pra isso e não acontecer, mas ela só desviou mesmo. Ok. Só que a gente pega ela, já que ela não tem dead hard. É... Não vou matar ela ainda, porque a gente precisa aproveitar isso aqui, mano. Legal, poderzinho, poderzinho. Vou vir aqui agora. Por enquanto, ninguém. Eu vou olhar os geradores agora, por enquanto, mano. Alguém nesse gerador aqui? Ah, só tá avançadinho, mas não tem ninguém nele. Ok. Então agora eles vão estar... Provavelmente eles vão estar salvando aquela caldete. Aí eles estão lá. Estão lá curando ela, beleza. Vou voltar lá com o poder. Então, assim que eu poder carregar, eu já volto lá. Já tento bater nas harinas. As harinas que eu vou sim, eu vou nela. Vou derrubar as harinas. É, eu vou derrubar a caldete então, né? Ah, ok. Não deu. Ela conseguiu desviar. Eu tive que bater, porque já ia acabar um poder ali. Então, ela deu uma boa desviada. Aqui a gente consegue derrubar ela de novo. As palestras bloquearam. A menina não vai conseguir me lupar nessa palestras aqui. Isso é bom demais, velho. A palestras bloqueou assim. Então, eu estou... A destruição foi o meu andai, né? Ali o meu total, a gente está ali, ó. Pode crer. Onde ela foi? É, aqui não tem como eu usar o poder. É impossível, velho. Não tenho o que fazer aqui. Só aceito, né, mano? Só aceito ali, velho. Ali eu só tenho que apertar W mesmo. Não tem muito o que fazer. Eu vou pegar a caldete então. Vou pegar ela, porque eu acho que já deu hora dela já. Tem uma mina aqui. Eu posso pegar ela aqui. Ah, é a Elogy, né? Pode crer. Vamos na Elogy, então? Vou ligar o poderzinho. É, aqui não vai ter muito como fazer nada. Uh! Não dá, velho. É muito difícil, mano. Caramba, ok. O jogo está bem escuro, mano. Está complicado de ver os caras, velho. É, aqui. Ela dropou a palete só. Dei mais uma chance para aquela Claudete, mano. Ok. Ela vai dropar essa palete diretão? Vai, ok. Só quebra essa penha, então. Vamos dar a volta por aqui. Liga o poderzinho. Beleza, ela quer me beitar aqui, mas eu consegui avistá-la, meu irmão. Avistá-la. Perfeito, velho. Bom, agora eu vou enganchá-la aqui. Ela já morre. Com certeza ela já morre. Eles vão estar nesse dia aqui, pelo visto. Vamos ver? Eles estão realmente ali, ó. Pode crer. Nice. Morreu, beleza? Tem um cara por aqui. Eu sei que ele estava aqui porque eu vi ele andando. Eles estão com medinho agora, né? Estão com medinho? Tudo bom, amiguinho? Tu acha que eu não te vi? Tu acha que eu não te vi, ô, Zarina? Uh, bom Dead Hard, bom Dead Hard. Ela vai só sair dropando só. Eu vou quebrar normal porque não estou com o poder carregado aqui. Agora eu já vou sair ligando o poder diretão. E para onde que ela foi? Ela correu para cá? Correu. Ok. Nossa, já tinha acabado o poder. Até buguei o Blight, velho. Meu Deus, eu buguei o meu Blight. Não consigo andar. GG, mano. Ahn, ela entrou no armário ou ela só vazou? Ela só vazou para lá, ok. É, eita. Apertei sem querer o botão do rito. Eu sou um deus, velho. Olha aqui, ela quer me baitar aqui. Ah, não. Ela já gastou o Dead Hard, então GG aqui para ela. Ela também já morre essa mina. Perfect, man. Ahn... Eu vou enganchá-la aqui, beleza? E o outro? Eu estou sem barbecue, então eu não vou saber onde ele está de fato. Se ele está por perto, se ele não está. Ah, achei ela. Meu Deus, que bom que eu achei, velho. Eu preciso pegar as quatro kills, tá ligado? Eu preciso muito pegar as quatro kills, senão eu não pego a conquista. Hello, amiguinha. Andou bem aqui, beleza? Aqui você vai conseguir pegar ela. Nossa, estou errando todos os hits nessa mina, mano. Meu Deus do céu, velho. A Hatch está ali em cima. A Hatch está ali em cima. Será que ela viu? Ah, onde foi que eu vi Hatch ali? Ah, não, não está. Nossa, que viagem é essa, mano? Ela vai para lá, talvez ela pule de volta ou não. Ok. Vou bater nela aqui, beleza? Nossa, eu não consigo ver essa colete, mano. Ela é invisível, velho. Eu não consigo ver. Ela sempre desvia do hit porque eu não consigo simplesmente ver ela. Dead Hard, ok. Aqui eu conseguiria acertar, mas ela usou o Dead Hard. Mas não vai ter muito o que fazer, meu irmão. E aqui GG para ela, mano. Será que a gente conseguiu? O Adepto? Será, meu irmão? Mas vamos rezar para a gente ter conseguido, mano. Só bora, velho. E agora? Será que nós conseguimos? Conseguimos. Está lá, Adepto e Blight, mano. GGzão, velho. Partidinha boa. A gente conseguiu dominar muito bem. A menina se matou lá rápido. A gente ainda fez 30.800 pontos. Foi absurdo essa partida. Foi muito boa. De verdade, velho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, mano? Partidinha muito boa. Conseguimos fazer perfeitamente. Aplicar uma pressão incrível. Então, eles não conseguiram fazer nenhum gerador mais. Só foi GGzão, mano. Espero que vocês tenham gostado. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir para você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Um abraço... I'm feeling that I'm lost